O combustível tem deixado muita gente preocupado o valor, porque todo mês sempre tem uma alteração. Nas refinarias, quando tem alterações, aqui também no município há alterações. Mas quando há baixa nas refinaria, dificilmente essa redução no preço acontece também aqui nos postos de combustível no município de Rolim de Moura. E para que realmente saiba o que está acontecendo, os vereadores, o vereador Wender, levou ao plenário uma discussão sobre o assunto. Mas quem vai explicar mais sobre isso é o próprio vereador e o porquê realmente que será feito uma fiscalização nos postos de combustível aqui no município de Rolim de Moura. Hoje as refinarias abaixaram seus preços em 32%, comparando o mês de setembro para o mês de fevereiro. E esse repasse não foi passado ao consumidor. Então o nosso requerimento, colocado ontem aqui na tribuna e votado e apoiado por todos os vereadores, é nesse sentido que o PROCON do nosso município fiscalize os postos de gasolina para saber o porquê que esse repasse não chegou para o consumidor final. Afinal, 32%, se a gente colocar a média de 30% de um valor de R$ 4,79, que era a época, vai dar cerca de R$ 3,35. Então era para a gente pagar esse valor de R$ 3,35. Agora a gente precisa saber onde está essa gordurinha aí que poderia ser repassada para o nosso município. Afinal, são 35 mil veículos que tem na nossa cidade e com certeza isso tem um impacto financeiro na vida de cada cidadão de Rolim de Moura. Então a gente está fazendo esse trabalho, cobrando essa fiscalização do PROCON para que eles vão até o posto saber, opa, o que aconteceu? Por que esse repasse não foi feito? Se realmente é isso? Por que está dessa maneira? Porque o consumidor não pode pagar a conta, tem que chegar. Quando aumenta nas refinarias, repasse isso para a gente. A gente já chegou a pagar aqui R$ 4,79. Então hoje está baixando, mas precisa chegar no valor real, precisa chegar no valor realmente que o consumidor merece e tem condição de pagar. Já foi encaminhado o PROCON esse pedido, vereador? Já foi encaminhado, passou em plenário, acho que deve ter sido encaminhado agora pela manhã e com certeza eu acho que essa semana ainda vai estar fazendo essa fiscalização. Aqui em Rolim funciona muito aquela questão da nota ainda, né? Então às vezes a pessoa não se atenta, mas tem posto de gasolina na cidade que tem R$ 0,10 de diferença de um para o outro. E também tem alguns descontos especiais para quem abastece direto, caso de taxista, que acaba sendo mais R$ 0,10. Hoje pela manhã teve uma pessoa que falou para mim que está pagando R$ 4,19 no combustível no taxista. As pessoas confundem porque às vezes os preços da refinadora é diferente do que o preço da distribuidora. Então quando o preço da distribuidora era um pouco mais elevado do que o preço que nós pagamos lá na refinaria. Porque a refinaria tem o repasso para a distribuidora e a gente pegando a distribuidora. Lá em Porto Velho tem todo esse trajeto para ser feito para chegar aqui em Rolim de Moura. A pessoa faz a conta, ah, aqui em Porto Velho está tanto, mas soma quilometragem daqui em Porto Velho com o caminhão rodando, carregado para chegar aqui em Rolim de Moura. Então temos que ter o acréscimo no preço para tirar essas despesas. Sem contar que a gente também tem a despesa de funcionários, tem a despesa de limpeza do posto, tudo isso aí gera gasto, entendeu? Mas sempre as pessoas falam, ah, mas em Porto Velho tem esse preço. Está sim, mas lá em Porto Velho. Não é que você baseia lá em Porto Velho, baseia aqui, entendeu? Porque a distribuidora, na verdade, fica na capital. Então há um desgaste, gasto de petróleo de vocês também para sair daqui para buscar a gasolina, disso, enfim, seja o que for. Sim, e depois também com essas estradas que nós estamos tendo aí, não está tendo jeito de você andar com caminhão sem ter um problema. Chega aqui, é mora, é pneu, é motorista. Então tem um desgaste muito grande de Porto Velho aqui. E esse desgaste a gente tem que tirar do combustível, senão a gente vai trabalhar, trocar cedo para meia dúzia.